Oi gente, o vídeo de hoje é o seguinte, estava eu defecando e pra passar o tempo, como passar o tempo, comecei a assistir alguns vídeos e lógico, ver os comentários dos vídeos. E até que cheguei num certo vídeo que alguém teve a capacidade de criar um certo vídeo, que é o que? Alguém, uma academia, vendo uma guria treinando, a guria treinando naquele leg press 45, que ele faz esse movimento com as pernas e com aquele suporte, e o celular dela do lado do suporte, filmando ela, ou seja, ela mesma filmando, ela executando o exercício, fazendo o exercício. Executando o exercício, parece que deu uma de Bolsonaro com o exercício, saiu atirando, mas não. Daí o que que acontece? E um lado do aparelho estava lá com duas anilhas de 20 quilos e do outro lado estava com quatro. E na legenda do vídeo, bem grande, na tela, escrito, olha lá, a brugueirinha enganando os outros, colocando 20 quilos de um lado e 40 do outro, e só filmando o lado que está com 40. E aí o que que acontece? E daí? Qual que é o problema? E se ela precisa de fingir para o mundo que ela levanta 40 de cada lado, que vai levantar 80, para ela se sentir feliz, para ela se sentir estimulada, ela está enganando quem? Enganando os outros ou enganando ela mesma? Qual que é o problema? Ah, ela está fazendo isso para ganhar like, para a galera achar que ela é forte. Qual o problema? E daí é problema dela ou problema de outros? E por acaso, se no vídeo dela, na legenda do vídeo dela, ela colocou lá que ela está levantando os 40 mais 20, 60. Se ela colocou que ela está levantando os 60 quilos, quem garante que ela não colocou na legenda aqui? Ela está levantando os 60 quilos, que é o peso total dos 40 do lado mais 20 do outro. Aí para alguns desentendidos que não conhecem a academia, que não conhecem o aparelho, ela está fazendo errado, porque tem 40 quilos de um lado e 20 do outro. Mas nesse aparelho, nesse leg, como a plataforma é fixa, não faz diferença, se tiver 20 do lado e 20 do outro, que a plataforma física, o peso vem para ela da mesma forma. Não é igual uma barra que não está fechada em lugar nenhum, que não é fixa, que aí numa barra, um peso do lado e um peso do outro, ela tomba igual uma balança. Obviamente. Mas toda a questão do vídeo é o que? Esse vídeo e os comentários desse vídeo, da galera comentando que ela lá, ela pensa que engana quem, engana os trachos e isso aqui, é o que? Isso nada mais é do que o ego, de quem está vendo, que é mostrar que é inteligente, que é mostrar que é um foda. Olha, eu sou um herói, eu sou um bonzão, eu vou denunciar, vou lá escrever, vou falar, comentar lá no vídeo dela. Olha, eu sei que tem muita gente boba, muita gente idiota, muita gente inocente, então eu estou aqui para salvar vocês. Estou aqui para informar que o vídeo dela é fake. Olha lá, do lado ela está levantando mais peso do que do outro. E está falando que levanta só um peso, levanta um peso muito maior do que ela levanta na realidade. Na realidade, ela tem bem menos força do que aquilo, ela levanta bem menos peso do que aquilo. E eu estou aqui para mostrar, ele não sabe o que é, eu estou julgando a moral dela, eu estou julgando o caráter dela. Eu sou juiz e Deus de caráter e de moral. Eu sei que a intenção dela, eu tenho certeza que a intenção dela é falar que ela está levantando 80 quilos, que está com 40 de cada lado. Por isso que ela já colocou a câmera mostrando só um lado para não pegar o outro lado. Para os outros não ver que tem 60 quilos e não 40. Eu tenho certeza disso que eu posso julgar ela, porque eu sou Deus e juiz para julgar ela. Porque eu estou aqui nesse planeta, nessa vida, nessa existência para julgar ela, para julgar os outros, para salvar os idiotas, os fracos e os burros, que vão acreditar em pessoas igual a ela, que fazem isso para ganhar mais likes, mais seguidores, mais dinheiro e tal. E aí é um absurdo que ela tem muito like, muito seguidor, muito dinheiro e eu não. E ela está enganando os outros. E aí eu fico com inveja de ter que julgar ela e tal. Igual acontece com o Neymar. Quantas pessoas ficam criticando o Neymar, falando que o Neymar não sabe nada, não joga nada, que é um bosque, não tem ninguém que tá... Onde que o Neymar tá? Qual que é a preocupação dele? E lê essa notícia, essa opinião, do Zé Ninguém é salariado, desempregado, que ganhou um salário mínimo, enfim, que tá como é falando da vida dele. Ele tá lá no iPhone de última geração, no apartamento em Paris, no apartamento que vale mais do que todo o dinheiro que a pessoa que tá criticando pode imaginar e juntar na vida. e ele tá lá na boa. Ou seja, alguma coisa ele sabe fazer. Um pouco bom no futebol, ele é pra ele estar onde ele está, senão ele não estaria lá, né? Mas como ele pode derrubar esse argumento, quantas fatos não há argumento, ah, vou tacar, que ele é um bosta, vou tacar a moral dele, vou tacar a integridade dele, as outras coisas dele falar que ele não tem nada na cabeça, só sabe jogar futebol, não sei, mas nada, etc e tal. Ô dó, né? Paz pra todos. Fui! Uai, seu app de vídeos curtos.